Então vamos dar prosseguimento aqui. Estão todos aqui menos a relatora. O deputado Felipe Barros. Agradeço a presença da Cabo Marcela. E, Marcela, eu já digo à senhora, a senhora já pôde perceber que existe uma tentativa de culpabilizar exclusivamente a Polícia Militar do Distrito Federal por tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. E eu, pelo andar da carruagem, Laura, tenho a consciência de que a Polícia Militar também errou, mas não foi exclusivamente a Polícia Militar que errou. Mas tem algo que precisa ser dito, ou falado mais uma vez, que aqueles que erraram na Polícia Militar do Distrito Federal, senhor presidente, foram premiados por esse governo. O erro da Polícia Militar talvez tenha sido colocar a tropa de sobreaviso e não de prontidão. Quem colocou a tropa de sobreaviso foi o Coronel Fábio, então comandante, e o Coronel Klepter. O Coronel Klepter foi promovido pelo Capelli, interventor e braço direito do Dino. E o ex-comandante Fábio foi inocentado no relatório feito pelo Capelli. E pelas mensagens que essa CPMI já recebeu, houve um lobby, um embargo auricular do Saulo Cunha da ABIN com o diretor da Polícia Federal, Andrei, para que soltassem o Fábio. Então veja, os responsáveis pelos erros da Polícia Militar foram premiados por esse governo, Marcela. Mas, como eu disse, a Polícia Militar não foi a única que errou. Eu queria que a gente colocasse a imagem que eu preparei. Cabo Marcela, eu vou reproduzir aqui algumas de suas falas desde o início dessa manhã. A partir das 11h30, a Patamo foi informada, então, que os manifestantes desceriam para a esplanada. Confere? Isso mesmo. A partir das 13h50min, a Patamo, inclusive a senhora, chegou e se posicionou em frente ao Ministério da Justiça na via N1, ali onde está o quadrado amarelo, aproximadamente. Isso mesmo. A partir das 13h50min. A senhora disse que se os manifestantes rompessem a barreira ali da Alameda das Bandeiras, a Patamo atuaria. Sim, o Patamo. O Patamo atuaria. O Patamo. Isso, o Patamo. Então, ali está, em laranja, a Alameda das Bandeiras, ali havia uma barreira. Se os manifestantes ultrapassassem aquela barreira, o Patamo, então, agiria. Sim, sim. É isso. Os manifestantes também romperam com tranquilidade aquela barreira da Alameda das Bandeiras. Sim, sim. Eles chegaram e passaram. A hora que vocês chegaram, vocês viram a presença da Força Nacional? Não, senhor. O fotógrafo Adriano Machado, que esteve aqui como testemunha, disse que ele chegou por volta das 15h20min, estacionou o seu carro ali no estacionamento do Ministério da Justiça e disse, naquele momento, a tropa da Força Nacional já estava lá, parada, feita uma estátua, sem agir. A senhora, você lembra que horas que a Força Nacional se posicionou ali? Nesse local em específico, não. Eu sei da Força Nacional já bem após praticamente o término das agressões. Nós já estávamos na Praça dos Três Poderes, quando a Força Nacional parte, alguns homens já, digamos, que incorporaram a nossa linha de choque. Mais para o final da tarde, então? Sim, senhor. A senhora lembra que horário, mais ou menos? Não, não faço ideia de horário, mas ao término mesmo. É estranho, senhor presidente, porque desde o dia 7 de janeiro, nós temos a portaria 272 de 2023, feita pelo ex-ministro Flávio Dino, que autoriza o uso da Força Nacional, desde o dia 7 de janeiro, relatora. E no artigo 1º da portaria, que autoriza o uso da Força Nacional, ele diz o seguinte, autoriza o emprego da Força Nacional para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União. Eu pergunto, Cabo Marcela, a senhora, o Congresso Nacional é patrimônio público localizado entre a rodoviária e a Praça dos Três Poderes? Sim. O Palácio do Planalto também? Sim. O Supremo Tribunal Federal é patrimônio público localizado entre a rodoviária e a Praça dos Três Poderes? Também. Que horas que a Força Nacional passou a agir? Bem, praticamente ao término das agressões. Ou seja, final da tarde, depois que todo o vandalismo já tinha ocorrido? Já tinha passado, quando nós estávamos praticamente já retomando, controlando a explonada. Senhor presidente, é urgente que nós tragamos para cá a Força Nacional. Nós não podemos responsabilizar exclusivamente a Polícia Militar. todas as forças de segurança tiveram seus erros e a Força Nacional tem sido blindada aqui. Depois do depoimento de hoje da Cabo Marcela, fica claro que houve uma omissão da Força Nacional. Nós tínhamos uma portaria autorizando o uso da Força Nacional. Isso não foi feito. Aliás, um dos documentos que essa comissão recebeu, o atual representante da Força Nacional, chefe da Força Nacional, ele diz que sempre esteve à disposição da Polícia Militar durante todo o dia 8. Essa informação procede, Cabo? Eu posso dizer para o senhor o momento que eles atuaram junto conosco. Que foi final da tarde? Sim, sim. Aproximadamente 15 horas e 30 minutos, o patamo foi à cúpula do Congresso Nacional. A senhora disse que tinha aproximadamente, difícil mensurar, mas que tinha aproximadamente 300 pessoas, mas umas 20 muito agressivas. E que essas 20 pessoas muito agressivas não foram identificadas nem presos. Não, senhor. Eu não fui chamada para identificar nenhum. A senhora entrou na Polícia Militar do Distrito Federal em 2019. Em 2019. Portanto, participou, ou pelo menos acompanhou as últimas manifestações que tivemos na Esplanada dos Ministérios nos últimos 4 anos, 7 de setembro, de outras manifestações. Eu estava presente no 7 de setembro. A senhora, nessas outras manifestações, já tinha visto ou presenciado pessoas agressivas como essas 20 pessoas que a senhora relatou? Não, até então era pacífico. Tá. A senhora teve ciência da participação de facções criminosas no ato do dia 8 de janeiro? Não. Como o PCC e etc., como foi relatado pela imprensa nesse último final de semana? Não, não, senhor. Mas nas últimas manifestações que a senhora se fez presente, esse nível de violência a senhora não pode Ele não existia. Não existia. Não tinha. Senhor presidente, foi de suma importância o depoimento da Caba Marcela. Comprova que houve uma omissão da Força Nacional e que nós precisamos trazer a Força Nacional para cá. Digo mais, não só, Laura, uma omissão da Força Nacional, mas uma omissão do ministro Flávio Dino, que tinha autorizado desde o dia 7 de janeiro a utilização da Força Nacional e isso não se fez presente. A Força Nacional só foi agindo no final da tarde. Repito aqui, quem errou da Polícia Militar foi promovido por esse governo. Os erros da Polícia Militar foram premiados por esse governo e agora querem julgar toda a culpa para cima da Polícia Militar do Distrito Federal. Isso a gente não pode permitir. Agora, nesses últimos dois minutos que me restam, eu gostaria de que colocasse a apresentação que minha equipe preparou e tentar explorar isso o mais rápido possível. Nós tivemos aqui a conversa entre o general G. Dias e o seu filho Gabriel Dias. E nessa conversa eles relatam um encontro com o senhor Irlando, que supostamente é o chefe de gabinete da nobre relatora, a senhora Elisiane Gama. Esse encontro pela conversa, pode passar o slide? foi no dia 29 de agosto, dois dias antes do general ser ouvido na CPMI. O Irlando é nomeado no gabinete da senadora Elisiane Gama e foi nomeado em 2019. Pode passar. Nesse mesmo dia em que houve esse encontro, o coronel Titã, que chama o G. Dias de tio, portanto, não se sabe se é sobrinho ou se chama tio de forma carinhosa, encaminha um documento ao general G. Dias contendo perguntas e respostas a serem feitas durante a oitiva. Pode passar. E esse documento que o coronel Titã encaminha para o G. Dias e depois o coronel G. Dias encaminha esse documento para o seu advogado, doutor André Calegari, que contém perguntas e respostas, são basicamente as mesmas perguntas feitas pela senadora Elisiane Gama no depoimento do general G. Dias. De um lado, nós temos o documento compartilhado e de outro lado a pergunta feita pela relatora no depoimento do general G. Dias. Pode passar. Mais uma pergunta que consta no documento e que é a mesma pergunta feita pela relatora na CPMI. Pode passar. Mais uma pergunta que foi compartilhada nesse documento pelo coronel Titã ao general G. Dias que por sua vez compartilha ao doutor André Calegari no mesmo dia em que o chefe de gabinete da senadora Elisiane Gama encontrou com o general G. Dias e as perguntas são idênticas. São as mesmas. Então, senhor presidente, é claro que aqui não se aplica as normas de impedimento e suspeição. Mas, politicamente falando, nós temos que ter a consciência de que o relatório da senadora Elisiane Gama está evado de uma grave suspeição. está evado de um vício que não se pode ser sanado. Ela, como relatora, não poderia se encontrar às escondidas através de seu chefe de gabinete com um depoente que estava aqui como testemunho ou como investigado. Qualquer outro de nós poderíamos. O senhor, senhor presidente, o senhor fez a sua fala, mas o senhor poderia se encontrar. O senhor é presidente da comissão. Qualquer outro membro dessa comissão também poderia. Agora, ela, como relatora, macula o trabalho dessa CPMI. Antes de conceder a questão de ordem à vossa excelência, a senadora que já me pediu a palavra, porque ela foi citada, ela vai falar em seguida, eu passo a palavra à vossa excelência para a sua questão de ordem. Presidente, sobre a publicação do Gabriel, sobre, inclusive, que a vossa excelência citou agora pouco mais cedo, eu vi, de fato, essas mensagens que foram compartilhadas, me parece dele com o próprio Gê Dias, do próprio Gabriel com o Gê Dias Felipe. Eu estou aqui, inclusive, com elas. Depois, eu fui lendo todos os demais, além dele falar do Gabriel, que eu nunca vi na vida, nem, nunca, não faço a menor ideia de quem seja, nunca troquei qualquer mensagem antes, nem depois e nem, enfim, nem nunca. O Gê Dias, a primeira vez que eu vi o Gê Dias pessoalmente foi aqui nesta comissão. Nunca troquei qualquer mensagem com o Gê Dias e com ninguém, na verdade, do seu entorno. Se o Gabriel fez contato, que é o Gabriel Dias, com alguém do meu gabinete, deve ter ligado como se liga várias pessoas para o meu gabinete. Inclusive, conversei depois com minha assessoria sobre isso. Da mesma forma, também, sendo deputado Felipe, como ele diz aqui, como ele diz aqui, por exemplo, que foi procurado pelo Nicolas Ferreira, foi procurado por V. Exª, Felipe Barros e André Fernandes. Quer dizer, ele faz essa citação. As perguntas que você coloca dizendo que eu teria combinado pergunta, o que se tem de repetição de pergunta aqui nesse plenário não está no gibi. Eu perguntar se ele fraudou, essa é a grande pergunta do debate. Ora, o que o Amin perguntou aqui, o todo levantamento era se ele tinha fraudado um documento. eu não fazer essa pergunta que é elementar seria uma intransigência da minha, intransigência não, seria uma prevaricação da minha parte. A deputada agora há pouco falou até uma coisa interessante para o presidente. Ela falou, presidente, pergunte se as perguntas são as mesmas que elas não mais serão feitas. Eu faço todas as perguntas que deverão ser feitas sobre fraude em documento, sobre a conversa dele com o Saulo, é elementar. Agora, comparar e dizer que eu fiz uma pergunta que alguém sugeriu, as minhas perguntas foram repetidas por vários outros parlamentares aqui na esplenada, senhor deputado Felipe. Então, por favor, da mesma forma como vossa excelência não pode dizer que eu fiz uma combinação, eu poderia dizer que o senhor, junto com o André e com o Nicolas, o procuraram para, sabe-se lá para quê. Então, por favor, não tente criar uma suspeição sobre um trabalho que eu estou fazendo, que, aliás, o senador Flávio Bolsonaro me fez uma outra acusação, me disse, cadê a taquigrafia do Flávio? Ele já me colocou que eu teria trazido de uma forma preliminar uma culpabilidade ao GDias, ou seja, vocês da oposição estão se contradizendo entre si, um diz que eu combino, o outro diz que eu acuso. Então, vocês têm que se decidir o que vocês querem, de fato, nesse sentido. Senhor presidente, rapidamente, senhor presidente, senador Marcos Rogério, vossa excelência foi citada, eu vou lhe dar três minutos, mas eu vou passar primeiro ao senador Marcos Rogério, depois ao vossa excelência. Não, vossa excelência vai responder a sua citação durante os dez minutos que vossa excelência tem, é um favor que você vai fazer a esse colegiado dessa reta final da sessão de hoje. Pois não, senador? Senhor presidente, duas ponderações e aí eu queria indagar da relatora e com essa situação nova aqui acabou, esse servidor Irlando é funcionário do seu gabinete? Sim, é chefe de gabinete. É chefe de gabinete? É porque, assim, mas eu, enfim, se ele é chefe de gabinete, eu contato, obviamente, se um chefe de gabinete, do meu gabinete vai procurar algum depoente, eu na condição de relator de qualquer matéria, eu acho que eu devo... parece que ele falou que ele procurou, não foi isso? Não, ele foi com ele. É a mensagem. Dos demais, se eu via as mensagens também, disse que pediu e não há nenhuma evidência de que tenha concedido. Mas o que eu queria ponderar, senhor presidente, diante do que nós ouvimos aqui, eu acho que vossa excelência desde o começo tem procurado agir com coerência e equilíbrio no âmbito dessa CPI. E mais uma vez, um depoimento que vem a esta CPI nos aponta a necessidade da gente avançar a investigação para apurar o papel da Força Nacional de Segurança. Eu sei que vossa excelência tem o desejo de fazer isso aqui, mas não pode impor isso aqui. Mas a relatora que está do lado de vossa excelência está aqui. É alguém que eu respeito e tenho tratado com fidalguia no âmbito dessa CPI. Não concordo com muitas posições de vossa excelência, mas tenho tido absoluto respeito. Eu indago de vossa excelência se há no plano de trabalho da relatora e se a própria relatora quiser responder ela fique à vontade, a inclusão da oitiva do comandante da Força Nacional. porque se isso não estiver presente dentro dos objetivos da relatora, como a nossa, aquela que vai representar a comissão no seu relatório final, se isso não estiver, me parece que toda essa investigação fica absolutamente comprometida porque a vinda do G. Dias aqui apontou para isso, a vinda do Saulo aqui apontou para isso e agora o depoimento da Cabo Marcela também aponta nessa mesma direção, não pela afirmação que ela faz em relação aonde estava ou como estava, mas quanto ao momento que entrou em atividade e aí com as informações que nós temos sabendo que a Força Nacional estava de prontidão. Eu indago a vossa excelência e a própria relatora se é desejo da relatora, é desejo de sua excelência a relatora dessa comissão, senador Elisiane Gama, ouvir aqui o comandante da Força Nacional a par das informações que todos nós temos? Senador, sobre a questão do plano de trabalho, o plano de trabalho foi aprovado aqui em plenário. No plano de trabalho eu não fiz citação de pessoas da Força Nacional, fiz citação de algumas pessoas, inclusive no plano de trabalho que foi aprovado por unanimidade. Agora, sobre a questão de requerimentos serem aprovados ou não, não é uma decisão minha, é uma decisão que passa pelo colegiado. Eu, inclusive, estou fazendo a defesa de a gente ter uma nova sessão aqui deliberativa para aprovar vários requerimentos. Força Nacional. Se na verdade a Força Nacional for colocada em pauta para votar e aprovar, não tem nenhum problema de ouvir. A pergunta é objetivo. A senhora quer ouvir o comandante? Não tem nenhum problema, deputado, senador, de ouvir a Força Nacional. O senhor está querendo colocar a palavra na minha boca? A minha resposta para o senhor é clara. Eu não tenho nenhum problema de ouvir Força Nacional, não tem nenhum problema de ouvir General, não tem nenhum problema de ouvir quem quer que seja nesta comissão. Agora, a decisão não é minha. A decisão é do plenário deliberada e conduzida e pautada pelo presidente da CPMI. A pergunta é simples. Se vossa excelência tem o desejo de ouvir? Se for aprovado, ouço sem nenhum problema. Tem o apoio de vossa excelência? Se for aprovado, ouço sem nenhum problema. A pergunta é simples. Por favor, presidente. Eu não vou, eu não sou, deixa eu falar uma coisa para você, deputado. Eu não sou investigado, eu não estou aqui na situação de depoente. Então, eu quero dizer a vossa excelência que o plano de trabalho foi feito. Os requerimentos em sendo aprovados serão ouvidos. As oitivas que serão feitas aqui e aprovadas aqui, eu farei todos os questionamentos necessários. agora sobre a decisão de acordo não passa por mim, senador. A decisão de acordo passa pelo grupo da oposição e pelo grupo do governo que eu integro a base do governo, mas estou aqui como relatora. Então, essa não é uma decisão minha, é uma decisão que passa pelo presidente e pelos demais colegas e não vamos responder nenhuma pergunta de vossa excelência. A pergunta é simples e está lá. Acho que já é compreensível, presidente. Há o deputado Felipe Barbos que foi citado por três minutos e em seguida há o deputado André Fernandes. Senhor presidente, eu queria lembrar a todos os colegas deputados e senadores que na CPI dos Correios, a CPI do Mensalão, o deputado Paulo Pimenta, hoje ministro, foi flagrado trocando informações com Marcos Valério. Isso foi um escândalo nacional que fez com que o Paulo Pimenta renunciasse a sua presença naquela CPI. Hoje nós temos mensagem, senadora, e aqui eu repito aquilo que eu disse, eu não sou relator, o presidente não é relator, ele é presidente. Qualquer um de nós aqui poderíamos encontrar com qualquer pessoa, agora a senhora é relatora dessa CPMI. E tem conversas aqui, general G. Dias com o seu filho, Oi, você vai trazê-lo aqui na casa do G. Dias? É o chefe mesmo? O filho responde, vou. É sim. Qual é o nome dele? O Júlio Urbinho que entraram em contato com a senadora. Aí ela disse pra ele ir conversar com você. O Júlio vai me passar o nome da pessoa, Erlando. Nós conferimos no site do Senado, Erlando é o teu chefe de gabinete. E foi lá até o pedido, é o que está escrito aqui na conversa. Aí ela, senadora Elisiane Gama, disse pra ele ir conversar com você. E logo depois da conversa de vocês, circula um documento que, curiosamente, são as mesmas perguntas que V. Exª fez pra ele. E que todos os demais senadores fizeram, deputado. Não, V. Exª está criando, está tentando criar uma suspeição sobre mim que eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, deputado Felipe. Eu posso dizer que V. Exª e o André e o Nicolas também estão em situação de suspeição. Eu não vou ser responsável com você nesse sentido. Não, porque nós encontramos, não? Não, nem eu encontrei. Por favor. Por favor. Peraí, pode concluir a sua fala. A senadora, se quiser... Estava com um minuto e meio ali, Sr. Presidente, só pra concluir. Não, então eu vou ser... Mais uma vez, presidente, eu vou falar, porque ele está tendido Mas é claro que a senhora pode falar, mas ele vai concluir. até o final da CPI. Pois não, pode concluir. Pode concluir, deputado. Respondendo réplica e tréplica. Não adianta, senadora, e a senhora sabe que eu tenho tratado com respeito à senhora em todos os momentos dessa CPMI, mas não adianta dizer que eu, deputado André, deputado Nicolas, também tentamos encontrar, porque não houve encontro. Agora, diferente do caso de V. Exª, que nas mensagens manda o seu chefe de gabinete ir encontrar o general de Dias. É o que está aqui nas mensagens. E que, posteriormente, essa conversa circula um documento É minha essa mensagem? Um documento que É minha essa mensagem? Reproduz exatamente as mesmas perguntas que a senhora fez. Então, Sr. Presidente, existe uma suspeição. Existe uma suspeição que nós desconfiávamos, mas agora nós temos a certeza. A relatora ou o relator de qualquer CPI não pode encontrar as escondidas testemunha. Eu me lembro que numa das primeiras oitivas que nós fizemos aqui, eu não me lembro quem era a testemunha ou o investigado que estava sentado aqui, Sr. Presidente. Nós fomos, ao final da oitiva, cumprimentar a pessoa, logo a assessoria do Senado disse, ó, a gente tem a incomunibilidade da testemunha. Vocês não podem conversar com a pessoa. Nós respeitamos, saímos de perto e pronto. Agora, a relatora mandar o seu chefe de gabinete encontrar a testemunha dois dias antes do depoimento dela aqui nessa CPMI é gravíssimo. E combinando perguntas, porque o documento que se circula são as perguntas que a relatora fez aqui a ele. Portanto, nós temos, pode não ser nesse momento, mas nós temos, que nem que seja fora das câmeras, conversar sobre isso e ver qual é a postura que nós utilizaremos na CPMI. O que você quer falar? Presidente, é um absurdo que o deputado coloca. Eu não vou nem responder mais porque eu não tenho o menor fundamento. Então pronto, presidente. Na hora que o senhor... Por favor, deixa eu terminar de falar. Na hora que o deputado faz uma colocação dessa, tentando criar uma suspeição, uma costina de fumaça, porque fez uma pergunta, tal e tal, é uma coisa que não se fundamenta, não se sustenta em nada. Vocês têm o telefone do G. Dias, eu nunca sequer falei com ele, nem com este rapaz, não faço a menor ideia. Vossa Excelência, o André e o Nicolas, segundo o André, segundo o rapaz, o Gabriel, vocês procuraram G. Dias. Veja, pois é, ele não recebeu vocês, mas que vocês tentaram chegar onde ele, eles chegaram. Se vamos levar ao pé da letra as informações, da mesma forma como o Gabriel disse, que sentou com o presidente da CPI, ele explicou as circunstâncias de ter conversado, de ter passado lá, que nem sabe se falou com o cara. Então, vocês estão simplesmente criando um cenário inexistente, que não se sustenta. A realidade é essa, não se sustenta, essas mensagens, trocadas entre eles, não tem nada a ver. As perguntas que eu fiz, são perguntas elementares, básicas, como eu fiz dezenas de outras perguntas, aliás, foram as mesmas perguntas que inclusive vocês. Eu quero até que a minha assessoria levante aí a pergunta dos três senados deputados, para ver se bate com alguma dessas que eles colocaram ali. Se for também bater, eles estão na mesma situação. Obrigada, presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas. para ver se